Oi pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que vocês vão ver o vídeo, vou fazer uma receita pra vocês que eu falei lá, né? A geleia de mocotó, a geleia doce, que a minha tia Lígia fazia pra nós comer, né? Quando a gente tava com anemia, né? Muito bom, tô esquentando a água aqui, já esquentou, já tá fervendo, ó, vou colocar lá pra dar uma lavada, né? No pé de boi, gente, foi dois quilos, né mãe, você comprou? Então, já comprou dois quilos pra mim, vou colocar aqui, ó, não é só pra dar uma limpeza, né? Mais ou menos, dois quilos, foi dois quilos de pé de boi, acho que foi vinte e sete e pouquinho que ficou. Vou cozinhar, gente, na panela de pressão, eu acho que dá uns cinquenta minutos, quarenta e cinco minutos, mais ou menos, né? Porque a gente tá vendo aqui que é um pé de boi limpinho, não é muito grande, ó, não é muito grande, e aí eu vou dar uma lavada nele, limpada e vou colocar na panela de pressão. só a água e deixar cozinhar bastante pra soltar a gelé, a gelatina, né? Vai sair um pouco de gordura, eu vou tirar a gordura de cima e eu vou mostrar pra vocês o processo certinho. Aí, pessoal, ó, já lavei e agora eu vou colocar aqui e vou colocar mais um pouquinho de água. Então, aqui não vai nada mais, ó, só o pé de boi, né? E a água. Vai cozinhar. Amanhã que eu vou abrir, né? Pra ver como que tá, e aí eu vou tirar a gordura que fica por cima. Vou fazendo isso, né? Essa limpeza. Pra deixar simplesmente só a geleia, né? Só o mocotó. É assim também que faz a gelatina, né? Tira o mocotó. A minha tia conta que antigamente o povo dava, né? O pé do boi, dava pras pessoas, as pessoas faziam o doce, né? Pras pessoas que estavam doentes, resfriadas, né? Com anemia, que o povo via pelos olhos, né? A pele amarela, já falava. Ih, aqui lá tá com anemia. Então, fazia sempre o mocotó. Luiz Antônio adora. A tia Lígia faz... A tia Lígia faz de 3, 4 quilos quando ele pede pra ela. Aí ela faz bastante, faz uma tigelona pra ele. Ele adora. Aí ele ia pra escola e passava lá e pegava um pedacinho da geleinha. E ia comendo. Depois, na hora da volta da escola também, passava lá e pegava a geleinha. Que a criança que tem o autismo, né? Ela tem mais baixa imunidade, né? Tem mais falta de ômega 3, né? Então, isso aqui já ajuda, né? A fortalecer eles. Então, agora eu vou tampar aqui, gente. Ó, já tá fervendo, né? Vou colocar mais um pouquinho de água até cobrir. E aí, nos próximos minutos, a gente vai mostrar já os outros processos. Espero que vocês gostem. Deixa o joinha aí, tá bom? Pra falar que vocês estão gostando. Ó, minha mãozinha tá aparecendo aí. Tá bom, gente? Quero agradecer imensamente o carinho de vocês. Muito obrigada por tanto apoio, por tanto carinho, por tanto amor aqui pela gente. Quero agradecer a dona Judite, que mora na Inglaterra, né? Lá em Londres. Acho que é, né? Não é a dona Judite, se eu não estiver enganada. Ela comprou o sabão, comprou o óleo, o azeite de mamuna. Meu agradecimento a todos vocês. E aí, eu vou mostrando pra vocês qual é o processo, tá bom? Então, aqui é a água. Eu lavei, que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Com água em água quente. Depois a gente dá uma enxaguada com água fria. Né? Se quiser, também dá outra lavagem, também pode. Mas assim, tá limpinho, ó. O açougue aqui é na cidade, né? Que a gente comprou. Comprei lá no sacolão dos reis. Onde tem verduras, legumes, frutas. E tem o açougue lá. Maravilhoso lá. Meninos do hortifruti reis lá. Lá em Brasobos, ó. Muito bom. E aí, vamos cozinhar. E daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês já, né? Quais são os outros processos, tá bom? Aí, pessoal, ó. Já tampei. E já tá, ó. Começando a fazer barulhinho, né? Porque a água já tava quente. E a gente vai mostrando o processo pra vocês, tá bom? Também, essa semana, também, ó. Fiz o colorau, ó. Tá bem vermelhinho, né? Fiz lá o... Como a madrinha Terezinha fez no canal lá dela, lá. Sem pilão, sem notificador. E aí, não fica aquelas... Aquelas sementinhas pretas quebradinhas, tá vendo? E aí, eu faço no... Eu fiz no... 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 No saquinho plástico. A madrinha Terezinha ensinou, né? No vídeo dela lá. E aí, achei bem melhor. Eu fiz vários vidrinhos desse tempero aqui. Muito bom pra gente pôr no feijão. No macarrão. Na carne, né? A dona Geralda, né? Quando eu cuidava dela, antes do Luiz Antônio nascer. Ela... A filha dela falou assim. A mamãe sempre usou colorau no feijão, umas coisas. E é muito bom, né? E ela... E ela, olha, ela faleceu bem velhinha. Não tinha rugas. Sabe? E era muito bom pra pele, né? A cúrcuma, né? Ah, tem um nome esse aqui do Urucum, né? O colorau. Aí, ó. Esse aqui eu faço com farinha, ó. Então, eu ainda vou colocar esse aqui de novo, ó. Já tem algumas bolinhas bem escuras, já não tão mais com aquela... Com a capinha amarela, né? E aí, a gente vai fazendo, ó. Vou colocar no saquinho de novo, ó. Tá vendo? Ó, tem umas bolinhas ainda que não... Que eu não consegui tirar ainda o corante delas. Então, a gente passa pelo... Vai fazendo a massagem no... A massagem nela nas sementinhas, né? Dentro do sacolinho, dentro do saco plástico. E aí, a gente vai tirando o corante. E aí, fica assim. A mão, esse vermelhinho aqui. Já enchi três vidrinhos, já. Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, tá vendo? Tem um vidro maior de 250 gramas. E esse pequenininho que eu já coloquei aqui. Que o povo adora colocar nos temperos, nas coisas... Na temperar as coisas. Com ele. Tá, tá, entendeu? Aham. Aí, pessoal, ó. Agora eu vou abrir aqui. Deu mais ou menos 50 minutos, tá? E aí, a gente vai ver como é que tá aqui. Abrir. E parece que não cozinhou. Vamos ver. Vamos ter que deixar mais. Ah, vamos ter que deixar bem mais. Ele tem que sair tudo, né, gente? Tem que cozinhar bem mais. Ó. Caiu até a borracha. Ó. Ainda não tá do jeitinho que é pra ficar. Ó. Vamos colocar de novo na pressão. Pessoal, eu coloquei mais água, ó. Até cobrir, né? Porque tava bem pouca água. E aí, vamos lá ver. Como é que vai ficar, tá bom? E aí, pessoal? Já cozinhou. Olha, deu mais... 20 minutos. E aí, agora eu vou tirar todos os ossinhos, a pele que tá aqui. Vou deixar só o líquido, tá? Aí, eu vou colocar o líquido aqui nessa panela. Aí, amanhã, eu vou tirar a gordurinha que fica por cima. E só vou deixar mesmo a gelatininha, né? Aí, eu vou mostrar pra vocês todo o processo. Então, agora eu vou tirar aqui pra vocês verem. Aí, caiu aqui, mas aí eu vou tirando e vou derrubar de novo, ó. Tá bem molinho, tá vendo? Esse aqui a gente não perde, não. Ó. Vou pegar uma espumadeira, ó. Aí, ficou só. Usa assim mesmo, tá vendo? Bom dia, pessoal. Aí, ó. Mostrando pra vocês agora, ó. Ele já coalhou e ficou só essa gordurinha, ó. Aí, eu tiro. E já podemos fazer o processo. Oi, pessoal. Aí, ó. Continuando, ó. No outro dia, eu já tirei, já escorri, ó. Aí, isso aqui é uma outra aguinha que eu fiz aqui com o olhinho, né? Que eu já tirei. Ó. Deu esse aqui. Ele ficou durinho. Eu esqueci de filmar. Pra mim tirar em outra panela. Mas, ainda tem olhinho, ó. Mas, mesmo assim, agora a gente vai... Aí, agora eu vou colocar o açúcar. Eu já tirei uma boa quantidade. Eu vou mostrar pra vocês. Olha que eu tirei tudo isso aqui dele. A hora que ele já ficou... Que eu coloquei na outra panela lá. Saiu isso aqui tudo de gordura, ó. Tá vendo? E aí, eu ferventei mais uma vez. Tem mais um pouco de água ali. Que a gente vai ver. Acho que vai dar... Vai dar até que bem. Né? Cozinhei até sair tudinho, ó. O osso mesmo. O que a mãe vai fazer pra você? Mocotó. Mocotó. Acho que vai ficar pronto amanhã pra gente comer. Tá bom? Mãe vai pôr o açúcar ali agora nele. Temperar ele. Vê se... Fala pra Evelyn se... É... Aqui, ó, gente, ó. Ficou só o osso, ó. Cozinhou, ficou só o ossinho, ó. Tá vendo? Aí, a mãe tá fazendo. Depois você vai ver no filme, ó. Dá um tchau aqui pro povo aqui. Tchau. Meu jogador de futebol. Então, pessoal, ó. Aí, eu vou trocar a panela aqui. Vou pôr o açúcar. Aí, eu vou mostrar pra vocês a quantidade. Isso aqui amanhã, essa gordurinha, eu vou tirar de novo. Eu vou tirando, entendeu? E vai saindo e vai ficar só o mocotó. Com o açúcar. Aí, pessoal, tá fazendo a espuminha. Aí, eu tiro de novo, ó. Tá vendo? Tiro de novo essa espuminha, tá bom? Ó. Que aí é um pouquinho do óleo também, ó. Antes de eu pôr o açúcar. Ó. 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 Não fica cheiro forte, gente. Não fica gosto forte, ó. Eu esqueci mesmo de mostrar pra vocês a hora que ele tava durinho. É que eu cheguei, que eu tava lá na casa da tia Beca e do tio Mauro, que eu fui lhe fazer visita pra eles. Depois, a gente fez vídeos lá, contamos histórias. Ó, pessoal. 350 de açúcar, tá? Vou colocar aqui na panela. Tem gente que coloca essência de baunilha, essência de panetone, se quiser colocar. Mas aqui eu não tenho, então eu não vou pôr. Vai ser o natural. O Luiz Antônio gosta assim. E agora eu vou despejar da panela aqui, tá vendo? Se eu ver que tá, não tá do gosto meu o açúcar, eu coloco mais um pouquinho. E aqui a gente vai mexendo. Até a gente ver que ele já deu uma boa engrossadinha, né? O açúcar derreteu. Provavelmente uns 10 minutos a 15 minutos, tá bom? Vamos ver. Vai mexendo até o açúcar derreter, ó. Eu tenho um pouquinho de açúcar lá. Esse aqui meus avós faziam muito. Pai do meu pai, a mãe do meu pai, né? Do seu Miguel, fazia muito isso aqui. Tio Dito Braga fazia muito esse dojo de macotó também. Que eu lembro, né? Mas eu acho que muita gente aqui, né? Que tem mais de 60 anos, fazia também isso aqui, né? Aí a geleia de macotó. Dali tirou toda a cartilagem, né? Tirou. Depois, depois, cozinhou. E eu cozinhei por uma hora e meia, gente. Tava bem... Pois é, mas ficou só o ossinho mesmo, ó. Tá vendo? E essa aguinha aqui foi agora que eu pus, né? Que aí dá pra aproveitar quem quiser comer, né? E o sabão de cinzas desse olhinho que sobrou ali do macotó, gente, é maravilhoso pro cabelo. Da nascida lá do trailer que fala. A minha amiga Silvana também, lá de Sacramento. Ela falou que um dos melhores sabão é assim, né? De a pele, né? Vamos esperar agora ferver. Contar uns 10 minutos a 15. E aí a gente já vai colocar na forma pra levar pra geladeira. Aí, pessoal, já furveu, ó. Fez outra espuminha, ó. Tá vendo? Se eu quiser tirar e jogar fora, posso também. Que ainda tem olhinho ali. Aqui já tá praticamente pronto. Só deixar virar a gelatina. A geleia, né? Mas se quiser tirar com uma concha, essa espuminha pode tirar. Ó, pessoal. Tô tirando devagarzinho aqui, ó. Você vai encostando, né? E vai tirando a espuminha, ó. Ó. Já deu os 10 minutos. Isso eu vou desligar. E já vou colocar na tigela. Aí, pessoal, eu tirei um pouquinho da espuma e agora eu vou colocar lá na tigela. Aí, pessoal, eu coloquei na tigelinha. Dá uma esfriadinha nele pra ele dar uma esfriadinha e vou colocar lá na geladeira. E aí, pessoal, ó. Já ficou durinho aqui. Ó. É uma hora e meia de geladeira, ó. Né, Luiz? Olha esse cabelo, hein? Quer comer. Nós chegamos da missa agora. Quer comer. Tá, eu vou te dar. Nossa, gente, eu tava filmando tudo errado, eu acho. Aqui, ó. Olha como é que fica, ó. Ó. Aí tem uma mãozinha aqui. Calma devagarzinho, né, filho? E aí? Tá bom ou não? Olha aqui pra mamãe. Tá bom. Gostoso? Uhum. E aí, quem que fazia pra você? Quem que fez a primeira vez pra você? Fala pros nossos amigos aqui. Foi a tia? Didi. É a Didi, né? E aí? Uhum. Aí você comeu quase toda a panela dela, né? Uhum. Então faz tchau aqui. Faz tchau. Tá, também rápido a panela. Né? Você rapou até a panela, então faz tchau pra eles aqui. Tchau. Tchau. Aí, ó, pessoal. Aí eu vou tirando aqui. Pera aí, Luiz. Quero mais. Olha pra você ver, gente. Olha aí. Ó, que jeito que fica, tá vendo? Fica gelatina mesmo, ó. Valeu? Pera aí, filha. Mas vai tirar. Calma aí. Tem que cortar. Eu sei que você gosta. Então, gente, ó. Simples. Né? De fazer. O que demora é cozinhar. E até a espera, né, Luiz? É. Ó, já comeu três pedaços. Tá bom, filho? Tá vendo, gente? Ó, muito bom pra criança. Pra idoso. Né? Aí, ó. Então. Fiquei pra vocês a dica, tá joia? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E vamos que vamos. Com saúde e fé, né? Aí, ó. Espero ter ajudado você aí que precisa, né? Ajudar aí na... Na saúde aí da sua família. Ó. Mocotó. Geléia de Mocotó, tá vendo? Um abraço pra todo mundo aí. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E tamanha que trema. Ó, muito bom, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Sim.